Tô com vontade de pipi Calma, gente, eu preciso muito de pipi Voltei pra caralho Essa trava é diferente de outras já vistas Precisa encantar seu cinzel para usá-la Vê o que? Ah, não é meu Bruna Bruna Ih, Bruna, ih Natuário de Elfos Luminosos depois das Terras Áridas Viajar até Elfheim? Nice Vai dar alguma coisa aqui? Não Tá bom Se tirarmos as videiras, esse barco vai levar até lá Lembra o que fazer? Uhum Que pega? Bicho Ah, velho Oi Um tronco está caído no rio Há algo nele que eu não reconheço Nem eu Só tem essas duas? Tá bom, né? Tá bom, então Então é fato O Tire está vivo? Sim Ele não tá perfeito, anda dormindo num armário de vassouras Mas vai melhorar Como acharam? Teve muito a ver com o fato de o Atreus ter descoberto como acessar as profecias exclusivas dos gigantes A gente só ficou sabendo delas quando o Thor e o Odin apareceram No lar de vocês? Ainda está de pé? Não muito Mas parece que o ataque foi uma distração Pro Odin poder falar com o Atreus no particular Odin ficou sozinho com seu filho? Ele disse sobre o que falar? Sim Ele disse que Odin convidou ele pra visitar Asgard Pra ajudá-lo a encontrar respostas As respostas que ele busca enquanto corre para o destino É preocupante É É Bom, se já quiser falar com ele, o portal místico está adiante Se não, eu tenho um assunto para tratar mais pra frente no rio Seria bom ter a sua ajuda Ou podemos investigar o santuário elfo no deserto de Alphheim Depois, gente, eu sou um homem ocupado Agora podemos explorar o rio E talvez corrigir erros falsos O que é isso? Uma tiara? O que é isso? Eu não sei Mas com certeza é a criação dos gigantes Tem dois lobos aqui Talvez tenha relação com os nossos alunos no céu É um mistério para outra hora Sim Vamos lá, vamos voltar Midgard É a parada do signo, né? Mas o rapaz tem juízo suficiente para não... Não subestime o poder de persuasão do Odin. Ele encheu a cabeça do meu filho de mentiras. Por que não faria o mesmo com o seu? E diz para aquele fama nozes caolho que ele me deve uma. Ai, se fodei, azulão! Mas olha só, que bom que você veio, vossa deusidade. Eu coloquei a sua magia no arco do pirralho. Mas agora ele e o Sindri estão discutindo sei lá porquê. Não sei quem está gritando com quem lá dentro. Um esquilhinho. Mas acho que os dois devem merecer. Ih... Ih... Bom, vem comigo. Ae, Tir! Acorda! Você tem visita. Que tal você ficar lá naquele lugar que o Sindri chama de sala de estudo? Ele não vai se importar. Se importar? Ele vai adorar. Essa espelunca está ficando cada vez mais sensível. Eu nunca achei que eu teria o prazer de ver você de novo, Friggy. Não me chame assim. Faz muito tempo que eu não sou essa pessoa. Mas também estou feliz em ver você. Eu quero o fofoca, eu quero saber o fofoca. O que você deve ter passado? Nada tão ruim quanto o que você só fez. Não, não fiz dois conversando lá dentro. Eu sinto muito pelo que aconteceu com o Baldur. Ele era só um garoto da última vez que eu vi. Mas sei como ele era importante pra você. E se absteu da sua vingança assim, é uma verdadeira inspiração para quem acredita na paz. Esses reinos só vão ter paz quando o Odin se for. Acredite. Então você não está aqui para evitar o Ragnarok. Você quer que ele aconteça. Eu vim para garantir que o Odin não vá ferir alguém como nos feriu. Eu vejo que irritei você. Me perdoe. Meus dias de diplomacia ficaram para trás. Você vai conversar mais ou eu posso ir? Mano, os dois conversando. Vê se põe a cabeça dele no lugar. E prende bem. Já está de volta? Responder o quê? Aonde você foi? Falou com quem? Mano, o menino entrou na adolescência e virou um rebelde. Que? É o que você acha? Estou errado. Responda! Você foi até Asgard! Não! Claro que não! Mas e se tivesse ido? O futuro é meu, a vida é minha. Você é meu filho! Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie, fale a verdade! A verdade é que você está sendo um otário! Rapaz, não é assim que ele vai mudar de ideia. Ele nunca acredita em mim. Tudo bem ele ter segredos, né? Minha mãe também. Tudo bem, nada! Somos assombrados pelos segredos dela. Ah, entendi. Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe! Você mentiu pra todos nós! Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz! Desde quando você é a do lado dele? Todo lado de quem está sendo sensato! Olha, eu só estava pensando em ver o Odin. Mas juro que é por um bom motivo. Não há razão para querer ver o Odin. Ele vai confundir a sua mente. Mas eu iria por nós. Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer. Isso não faz sentido! Olha pra mim! Pra Freya, pro Tyr! O Odin só ferrou com a gente! Que arranca-rabo é esse rolando entre vocês? O Odin só quer ir até Asgard. Asgard! Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo! Agora está todo mundo contra mim. Tem que escolher quem vai querer ser. Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha. Me deixa em paz. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Matheus! E eu, Chintra! Só tenta se controlar! Vixe! Caroto! caralho caralho esse moleque só faz merda ai eu queria ver mais fofota mano que saco e o que pariu moleque agora tá congelando cheio de relívagos com certeza é me de card pode vir tá ajudando a me aquecer demônio ótimo o menino tá bravo agora não vai saber controlar o bagulho e eu tenho que achar um abrigo sim mas esse moleque tá tão na merda calma ai gente que tanto de bicho é esse morreu o chão bateu a cabeça só quero um lugar quente agora eu posso ver pra onde eu vou o fujão caralho o que que é isso não parece bom não meu deus o que 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 foi meu deus o que que foi meu deus Boa, fantasma Querem me dizer alguma coisa? Ele era peludinho, o meu fofinho Só tô tentando te salvar, caramba Como é que é? Meu Deus Ah, e é o bicho Nossa, agora que eu percebi que é o bicho De flecha relaxado pra cacete, velho Como eu subo ali? Tu Calma, Brasil Tem mais de flechas, calma E aí, Victo? Que saudade, Victo Pena que eu não tá de dia Mano Hoje eu só tô fazendo nesse horário Não sei porquê Na verdade eu consigo fazer esse horário agora, né? Socorro Olha só Tocário Ele tá indo Eu tô indo E aí eu encontro um abrigo e aí para onde eu vou e para puta que o pariu e indo para as guardi eu não posso fazer nada para impedir isso eu acho que em Asgard eu posso pelo menos ficar de olho no Odin a espionar descobrir o plano dele controlar a situação é sim mano mas talvez se tudo der certo e talvez eu consiga fazer lá nesse horário também viu a partir das oito folhas vermelhas é a casa da freia eu faço um pouquinho a tarde eu faço um pouquinho a noite e não viadinhos e que não acredito velho não não o Charlie ele tá morrendo mano oi garotão eu tô aqui agora fica tranquilo eu tenho que aquecer você você vai ter que levantar para eu entrar na casa você acha que consegue e aí vai Charlie você tem que conseguir eu não posso ajudar senão E aí é isso vamos Charlie vamos e aí o que bagunça o que é isso e aí eu sei tá frio aqui e a melhor fechar a janela antes de ficar xeretando eu tentei fechar a janela sabe que agora apareceu a não entendeu e aí é o cara da casa eu não me engano ocupada caçando a gente vem vamos aqui não não é o seu nome da praça em de um fogo com essa bagunça a nossa que linda eu nunca tinha visto nada assim por aqui da casa dela em Vanaheim ela deve sentir saudade mas aí, a gente pega ali o fogo armadura de Valkyria? será que faz par com as asas na parede? de uma amiga? o que aconteceu com ela? eu queria entender isso nossa senhora agora sim, agora para de dar esse notificação eu espero vamos, vamos, vamos é, mano a menina ficou furiosa esqueceu o Charlie, mano deixou aquele morrendo, tadinho de nada para onde eu vou agora? não posso ficar não vou deixar meu pai morrer também deve ter algum jeito de mudar quem eres? eu estou tá tudo bem, amigo ele veio atrás de mim tá tudo bem eu acho certo tô pronto me leva até ele que? oh, cuidado para não pegar o fogo, hein agora eu chamo meu amigo Charles de morrer não 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 Isso eu não sou base nada, e aí? Eu devia ter aprendido a nadar antes de Midgard congelar, e aí ele não sabe nadar também, eu tô aqui, que porra é essa, que pássaro, aqui é Asgard, e aí, peraí, que pássaro, cadê ele, meu deus, nossa, não, não parece amigável, não, e aí? Cristo. É, bem-vindaço mesmo. Parabéns aí, viu? Não, não. Nossa, é grosso. Mano, que grosseria com os lagartixos, velho. Mano, me deixa em paz, cara. Por favor. Pacete. Que lugar lindo. Sem sinal do fim do Winter. Sim. É melhor seguir em direção ao muro. Não, calma aí. Peguei sua vida aqui antes. Podia ter me mantido longe. Socorro. Caralho, como eu fiz isso? Não. Foi sem querer, velho. Não era pra ter ativado. Mas eu virei um lobo. Eu não virei um urso. Será que ele vira qualquer coisa? Será que é aleatório quando eu usar o regi dele? Seria bem da hora. Sim, perigo. Eu sei. Entendi. Tô bem. Ah. Easy. Caramba, hein? O que eu vou dizer para o Odin? Oi? Eu vim ser o seu aprendiz, eu acho. Mas eu não vou, tipo, te servir agora. Não do jeito que manda alguma profecia. O que eu vou dizer para o Odin? O que eu vou dizer para o Odin? Não, velho. Menino, para de correr, menino. O que eu vou dizer para o Odin? O Odin não contou essa parte da história sobre o Irintor. Se o filho do construtor criou uma falha, ele só contou para a Freya. E eu não quis perguntar. Mas calma, por que a Freya estava na casa? Ela veio morar com a gente? Não. Foco, Loki. Fizemos as pazes, né, menino? Agora ela vai te odiar porque você fugiu. Agora tudo que o Keto fez foi em vão. Ela vai odiar a gente agora. Putz. 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 Talvez a magia do meu arco ajude. O que foi que o Brock disse? Alka! Se desse para fazer o fogo chegar no espinheiro... Como que eu vou fazer isso agora, velho? Todas as pesativas podem ser restauradas. Meu Deus do céu. O que eu faço agora, mano? Eu impule flechas para transferir chamas. Então. Assim? Chegou ali? Nice. Isso aí. Ah, tem um bagulho ali embaixo que eu quero abrir. Eu consigo abrir? É melhor ter uma visão melhor do fogo. Sim, sim. Com certeza. Mas é claro que sim. Aí. Mano. Tudo bem? Espero que você tenha se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.